O pescador deslizando entre gotas de miçanga, por onde ele vai passando, água fica preta, fica branca, fica preta, fica branca, fica preta, fica branca, com habilidade de anfíbio, ele tenta voltar ao princípio, nadando em pirueta, mas a água fica branca, fica preta, fica branca, fica preta, fica branca, fica preta, e o pescador afobado, com braçadas de gigante, volta ao barco abandonado, para o que ele espera adiante, cansado, ele deita à toa, vindo, queim do punhal na proa, mas estranha claridade, sem chuva nem ventania, descobre que na verdade, já passa do meio dia, tanto tempo se passou, nesse duelo incessante, que o certo alguém pescador, descobre por um instante, que o punhal envelhejou, perderam, perderam de vez o valor, e seria difícil avaliar, o que de fato aconteceram no ato de mergulhar, sem peixe nenhum pescado, o pescador se rendera sem força nem praia, e quando vem acordar, é hora que o barco aparece em um porto pra encorar, o pescador, então desce, rumando de volta pra casa, em cada ruga do rosto, o traço do amargo desgosto, como marca de ferro em brasa, chegando de longe, já escuta o berreiro dos chavals, toda a família em prantos, com a alma sem confortá-los, beatas rezadeiras, o padre com a sacolinha, meia dúzia de caveiras, da funerária sardinha, e quando, o certo alguém pescador, adentra no meio da sala, expressa um semblante de horror, e quase que se indala, ao ver que a própria esposa exibia o seu luto de viúvez, o fenômeno que acontecia, qual era? Não vale perguntar pra ela, é que cada vez que a água ficava branca e ficava preta, era o tempo, que amanhecia e anoitecia semelhante a um cometa no cumbro da rapidez. Somando a noite com o dia, passou-se, foi quase um mês, a santa Nossa Senhora e que chora e que chora lágrimas de amargura Francisco meu velho, meu evangelho, água mole e a pedra dura, titi, eu juro que vi emergir um prenúncio de deussura, a santa a santa senhora e que chora e que chora lágrimas de amargura Francisco meu velho, Francisco Chico meu velho, meu evangelho, água mole e a pedra dura, de tira de tira de tira galê e que eu vi emergir e que eu vi em prenúncio e de doçura a mel a santa a santa nossa senhora e que chora e que chora lágrimas de amargura Francisco Chico meu velho, no evangelho e que chora e que chora e que chora lágrimas E a amargura tá faltando followed A Santa Nossa Senhora, cadê o pastel? Jora, lágrimas de amadura, eu... Francisco! Chico, meu velho! No evangelho, dá pra mole, é a pedra de um, assim que se sequestra as pessoas. Vi, eu juro que vi... Ei, minha gente, pode tentar saber? Renunço de ossura à Santa Nossa Senhora E que chora, lágrimas de amadura, eu... Aplausos 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 Aplausos